Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero falar porque muitas pessoas quando compram um imóvel aqui na Flórida optam por colocar esse imóvel no nome de uma empresa, de uma LLC. São algumas vantagens que de repente é interessante para você entender e de repente não é muito custoso, é uma coisa que você mesmo pode fazer, apesar de ter muito contador, muito advogado oferecendo para fazer como serviço deles, você pode fazer isso por um preço abaixo de 100 dólares, muito prático e muito fácil de fazer, muito rápido de você abrir essa empresa para você depois comprar um imóvel e botar um imóvel no nome dessa empresa. Aqui vão algumas vantagens de você ter um imóvel no nome da empresa ao invés de você ter no nome da pessoa física. A vantagem número 1, que é a que eu considero a mais importante, principalmente para investidores que vão comprar para alugar um imóvel aqui, compra e depois aluga como uma fonte de renda, é para proteger sobre processos jurídicos. Caso o teu inquilino queira te processar por algum motivo, ele não pode ir atrás dos teus bens, então ele só vai poder processar a empresa. Então você como pessoa física, você está livre de qualquer processo do teu inquilino, por exemplo, ele quebra uma perna, ele escorrega, diz que pegou um fio desencapado, tomou um choque, perdeu o braço e quer um milhão de dólares, aí vai para a corte e não vai poder fazer nada contra a sua pessoa física, só contra a LLC. Por isso um dos motivos que também, para quem tem vários imóveis aqui, os advogados, as pessoas que lidam com essa parte jurídica, eles sugerem que você tenha uma LLC, uma empresa para cada imóvel que você vai comprar. Porque aí também, por exemplo, você tem três imóveis dentro de uma mesma LLC, de uma empresa só, o teu inquilino do primeiro imóvel, ele pode tentar pegar os outros dois imóveis também, porque tudo faz parte da mesma empresa, entendeu? Mas sendo empresas diferentes, ele só vai poder mexer naquele imóvel, enfim, você está protegido, os teus outros bens estão protegidos porque são em outras empresas. Então o segundo motivo principal que eu entendo de você ter o teu imóvel dentro de uma empresa, sendo a empresa a dona, é caso você venha a falecer, então os outros membros da empresa automaticamente são donos do imóvel, porque a empresa não vai morrer, quem vai morrer é a pessoa física. Então é uma parte que você pode economizar muito dinheiro em impostos, enfim, inventários e vai te facilitar muito a vida ter o nome dessa empresa quando alguém falece. E para quem resolver também fazer a CLLC, é sempre bom ter um Operational Agreement, é um documento que você pode fazer de gaveta, você não precisa autenticar, não precisa nada, e onde você vai dizer a porcentagem que cada um, cada membro da empresa tem, quais são os membros da empresa, isso é uma dica bem legal de você ter, porque de repente quando você for vender a casa, ali diz todos que vão poder assinar pela venda, entendeu? Você pode só uma pessoa assinar, você pode em várias, esse Operational Agreement, ele vai deixar bem claro o poder de cada membro sobre a empresa. Então é legal ter, é uma coisa que você não tem custo nenhum também para fazer, apesar de muitos advogados e muitas cobrarem uma fortuna, é um documento que você pode ter de graça, pode fazer download da internet, não precisa ser notarizado, né? E é uma dica legal para você ter, tá bom? Se você tiver mais alguma pergunta, pode me mandar e-mail, meu e-mail é corretorbrasileiro.com, ou então me segue aí nas minhas redes, deixa embaixo a sua pergunta, que eu vou ter o maior prazer em responder e ajudar, tá bom? Um abraço para todos.